A parte da GFX, que é a nossa média de formato, eu acho legal a gente falar dela, a média de formato tem um nicho muito específico. Mesmo na média de formato, quando a gente tinha a parte de filme, o Brasil nunca foi muito adepto. Tinha as câmeras, os 6x9, os 6x4,5, esses filmes maiores, mas o volume sempre foi muito baixo. Eu me lembro quando eu arrumava os mini-labs lá, que a gente tinha que arrumar as máscaras dela, e são poucos lugares que tinham... Aqui em São Paulo, em Pinheiros, ainda tem uma máquina funcionando lá, que você consegue revelar esses filmes. Por incrível que pareça na Zona Neste, lá no Candaíba, bem longe, tem um laboratório que é parceiro do Fuji também, que ainda está com a máquina todo vapor lá. Mas também, na hora que para a máquina, um investimento precisa consertar ele, cara. Mas o médio formato do digital, é um sensor que ele é, acho que é 1.7, maior do que o... 35mm, você vê que é um sensor bem grande. Para que que usaria uma câmera dessa? Eu falo, quem é entusiasta, gosta de ter uma câmera potente, vai nessa câmera, mas o principal é a pessoa que precisa de um arquivo grande para fazer uma impressão. Então, depois eu convido vocês aí, depois a gente fazer umas impressões aí, tirar uma foto com ela, pega um cenário, alguma coisa, tirar foto, para a gente imprimir com ela. O pessoal de moda, o mercado dos EUA é bem avançado, o pessoal de moda lá, basicamente, usa a médio formato. Os caras usam isso como recorrente e agência, agência é super comum o pessoal usar. E a X-T30 a gente colocou como paisagem e esportes, mas, na verdade, tem gente usando ela para ir embora, casamento, segundo a câmera. A diferença dela para a X-T3 é um corpo. O corpo da X-T3 é vedado em liga de magnésio, ou seja, ela aguenta a pancada, ele é um corpo mais robusto. A parte do sensor dessa é o mesmo sensor, o processador é igual. Porém, os recursos de vídeo que ela tem são menos que... Ela grava em 4K 30 frames, que eu vou te dizer que é bastante. É que ali é uma qualidade de cinema que é de um vídeo, um maker avançado, uma excelente qualidade em vídeo. Ela também é muito potente. Toda a parte de velocidade, de foco, rastreio, da parte de vídeo, ela segura. Acho que você fez alguns vídeos com ela também, né? Ela também é bastante forte no vídeo. Se você for fazer, por exemplo, um vídeo que você reduziu um pouco a qualidade, você vai ter um mesmo vídeo que uma câmera de um nível superior e ela é muito compacta. uma câmera bem pequena. A gente fala da Fujinon, a Fujinon é parte do grupo Fujifilm. A gente tem uma linha de cinema, de lentes. São lentes que... A primeira lente 4K, acho que é a Globo que comprou aí, a gente colocou lá uma lente como eles. Tem outras grandes TVs aí que tem essas lentes 4K aqui. A lente Fujifilm e Fujinon são lentes espetaculares, né? Você tem um nível, eu acho que o Hubble, se não me engano, um dos telescópios lá da NASA, tá usando toda a parte rótica da Fujinon. Tem tecnologia nas lentes, a parte de cristal, a distorção é muito baixa. Quem usa a lente Fujifilm sabe que a parte de distorção dela também, a nitidez. Então, a aberração cromática dela é quase inexistente. Então, são lentes de alta qualidade. E a gente vê que, às vezes também, pelo formato da lente, elas não são lentes tão caras. Elas são lentes que tem um custo-verifício muito bom. Então, pra quem busca aí entrar no mundo Fujifilm, você consegue pegar um setup aí com uma câmera excelente, que é uma X-T3 mais uma lente 23.2, que é equivalente a 35mm aí no full frame. Esse tipo de setup aí você consegue pegar por menos de 10 mil reais aí tranquilamente, mas tá muito tranquilo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês aí. E vamos com a experimentação aí que eu acho que é o mais legal. Vamos à massa aí que... Obrigado.